Música Parei aqui pra registrar aqui a Ruta Provincial 75 E principalmente a parte de baixo, Punta Tombo É um... como é que eu vou dizer? É um local que os pinguins vêm pra se reproduzir E é show de bola Pena que eu cheguei numa época que eles já se foram Só vão estar aqui daqui a 3 meses, ou seja, depois do inverno Eles vêm pra cá, se eu não me engano, na primavera Tem a data certa Só que eles vão embora em abril Aí abril, maio, junho, julho E acho que agosto que eles devem retornar pra cá Então é um local... é uma reserva, né? Para os pinguins aí Tá aqui entre... Punta Tombo fica entre Comodoro, Riva d'Águia E Porto Magno É o Treleu, no caso, né? Que é a próxima cidade que eu trelevo Aqui deve estar... deixa eu ver 150... 250... 60, 70, 80... 280 km Vindo de Comodoro, Riva d'Águia Então é isso, registrado aí É um dos pontos principais pra se ver pinguim Só que tem uma data Em a época Peço a Deus, a sala da parte de gelo Então é isso aí, chegamos De novo aqui em Porto Madrim, hein, rapaz? Nunca ia imaginar que ia voltar por aqui, mas... Voltamos Vamos chegar porque... Cheguei já era 5h30 5h30 E tá frio Bem menos do que tava hoje É, porque chegamos aos... Menos 2 hoje, praticamente E agora terminamos com 6.5 Bueno, bueno, demais da compra Olha aí Voltamos a Porto Madrim Madrim, Porto Madrim Bom dia, bom dia Uhul É isso, estamos saindo aqui de Porto Madrim Não consegui filmar as baleias Não consegui ver ontem Porque tive um problema na moto Vem no dia do meu aniversário Coisa boa, né Hoje, pra quem não sabe É dia 1º de junho Tive um B.O. Não quis ligar a moto Em vez de ver as baleias Fui fazer um bico de mecânico Então, é assim que as coisas funcionam Nem tudo tá como a gente quer E agora estamos saindo daqui Dia 1º 10h45 da manhã Esperando aquecer um pouco Porque ainda tá frio Já saí da zona de gelo, de neve Mas ainda assim tá frio E é isso aí, marzão aqui, top A saída aqui de Porto Madrim É o Porto Madrim Já tenho que ver como é que se pronuncia E é isso Vamos embora Vamos embora que hoje Tô querendo andar em uns 700km E amanhã eu vou mostrar um lugar interessante pra vocês Na Cidade Fantasma Aqui na Argentina E tá porque que ela se tornou Na Cidade Fantasma também E é isso Vamos seguindo até entrar no Paraguai agora Porque não consegui fazer a Ruta 40 dessa vez Mas retornaremos aqui Viu totalmente cedo São algumas lagoas que eu já passei Totalmente cedo Faleu Temperatura aumentou Graças a Deus Nós estamos saindo da Ruta 3 Saímos da Ruta 3 agora ali E vamos andar aqui 7km 6 agora Pra conhecer Las Grutas É uma praia Vamos ver se é interessante Me falaram que tem Tem as grutas Que nem sempre o nome Quer dizer que tem Vocês vão entender Nas minhas filmagens De alguns lugares que eu fui No Brasil por exemplo Que tinha nome de Duna E não tinha Duna Então a gente tem que ficar esperto com isso Então vamos lá Vamos conhecer Olha aí Simpática aqui Cidadezinha Muito louco Eu não vi uma moto Acho que é difícil ver moto aqui Pelo jeito Aí tá com coragem Tá entrando na água com esse frio Tá corajoso Vamos parar aqui um pouquinho E vamos dar uma olhada Ristorante Ristorante Para quando para Quando para A moto é uma olhada É isso aí É isso aí É isso aí Para permanecer Para permanecer Ao meio dos acantilados Acantilados Para nós Outros do Brasil São as falésias Precação É caminhar Por A Restinga Consiste O horário De as mares É muito importante isso Para que não fique preso Na praia Olha aí Rapaz Um tobo água Então isso quer dizer Que a maré Vem Vem alta Porque Um tobo água Para cair na areia Não rola Eu estou hilário hoje Completo mora Muito bem E quando não mora Está bonito Maisão Olha a cor Pena que está frio Para cair na água Bacana a praia E a cidadezinha Também Vamos continuar rodando A city Vamos ver a praia Lá na Na outra ponta Simbora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bem Vamos lá Bate Vem Bate Me Gustavo Esc 악 contra Digamos En Igual Olha, rapaz, cassino, moleque, e tá abrindo agora. Cu cina ai? Eu to cu cina, eu to cu cina, scart que voces tamo ai. Proibido estacionar em motorhomes Em cima dos acatilados Mirador Vamos ver aqui Las Grutas Mirador Los Medanos São António Este Punta Pertices É bacana É o Santana Golfo San Matias Olha aí Com esse mapa aqui você já tem uma noção Os acatilados Olha aí Acho que aquela ponta lá deve ser Santonio Este Bacana né Eu pelo menos estou achando top Eu por exemplo estou achando top Aqui Tchau, tchau, tchau. Tchau.